Olá, meus amigos de Chupinguaia, eu sou o deputado federal Lúcio Moschini. Estou passando aqui para fazer uma prestação de contas para você do meu mandato. Nesse período, eu destinei mais de 5 milhões de reais para a Chupinguaia. É isso mesmo, 5 milhões nós investimos em Chupinguaia. Eu acredito em Chupinguaia. Eu queria que você continuasse me ajudando, para que eu possa continuar ajudando o município de Chupinguaia. E a sua contrapartida é o voto. Votando em mim, no Lúcio Moschini, o deputado federal que mais ajudou Chupinguaia. 5 milhões de reais. Me ajude a continuar ajudando Chupinguaia. Vote no Lúcio Moschini, número 1555.